Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito, que você tanto espera Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou com a gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor rol, aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa, procurar ali um passageiro Beijar umas quatro, cinco e dois Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou com a gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou com a gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era, eu era Tchau com a gelada, lembrou da minha coberta